O DJ Solta o pontinho com os moleque Embrasa na hora Faz o passinho do Romar Faz o passinho do Romar Faz o passinho do Romar Junto com o passinho foda Faz o passinho do Romar Junto com o passinho foda Que bagulho louco Esse passinho é da hora Faz o passinho do Romar Faz o passinho do Romar Faz o passinho do Romar Junto com o passinho foda Junto com o passinho foda Tu la 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 Tu la 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 Tu la 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 Junto com o passinho do Youtube Junto com o passinho foda Junto com o passinho foda Tula la la Tula la la Tula-la-la-la-la-la-la Tula-la-la-la-la-la